O vídeo de hoje é falando aí qual que é a frequência em relação à doença artrite reumatoide, como que ela se desenvolve e o que a pessoa que tem, como que se sente. Lembrando que a artrite reumatoide, ela é uma doença crônica de causa desconhecida. A característica principal dela é a inflamação nas nossas articulações que persiste muito. Mas há casos em que os outros órgãos também são comprometidos. Mas qual é a frequência? Ela é uma doença comum e a prevalência pode chegar a 1,5% da população em algumas regiões. Ela é mais frequente, como eu sempre digo aqui nos vídeos, nós mulheres costumamos iniciar-se aí entre 30 e 50 anos de idade. Mas compromete também os homens e as crianças. Para que se desenvolva a doença, são necessárias algumas combinações de defeitos genéticos e a presença de um ou mais estímulos externos. O que faz com que essa incidência de familiares com pacientes com artrite não seja grande. Como ela se desenvolve? Existe uma predisposição genética em alguns genes que foram identificados. Não se conhece a causa da artrite. E pensa-se que haja vários estímulos diferentes quando em contato com as pessoas que têm defeitos de origem genética no sistema imune. Desencandeia as respostas inflamatórias também. A persistência desses estímulos ou a incapacidade do sistema imune em controlar essa inflamação leva à croicidade da doença. A conhecida membrana sinovial, ela prolifera e libera enzimas produzidas por essas células loucamente. Tanto a invasão dessa membrana sinovial como a ação dessas enzimas vai provocar essa destruição dessas estruturas articulares, que no caso é a cartilagem e os ossos vizinhos e juntas e articulares também, tendões e os ligamentos. O que a pessoa que tem artrite, o que ela sente? A forma mais frequente do início da doença, ou seja, do início da doença da artrite, é a artrite simétrica. Por exemplo, os dois punhos, os dedos das duas mãos. É aditiva e as primeiras articulações comprometidas permanecem, outras vão se somando. Costuma ser de instalação lenta e pouco agressiva, localizando-se inicialmente nas nossas pequenas articulações das mãos. Existem formas agudas e rapidamente limitantes, com menor frequência. Elas começam em grandes articulações ou de um modo assimétrico. Ela pode permanecer assim ou evoluir para a poliartrite simétrica clássica. Todas as articulações periféricas podem ser envolvidas e os danos à coluna cervical podem ser muito graves. Somente em artrite muito agressiva, haverá artrite nas articulações intrafalagianas distais dos dedos e será de instalação tardia. A artrite téporo-mandibular é muito comum. Uma característica da artrite reumatoide, como sempre falo também, é a rigidez pela manhã. Após uma noite de sono, as pessoas amanhecem com importante dificuldade em movimento nas articulações, a qual permanece mais de uma hora. E tem casos mais graves que essa rigidez matinal alivia somente e parcialmente, permanecendo a dor e a limitação dos movimentos permanentemente. Tem pessoas que só vão melhorar no finalzinho da tarde. Algumas pessoas queixam-se de mal-estar, fadiga e dor muscular que pode acompanhar com anteceder a artrite. A rigidez pela manhã e a fadiga no final da tarde são usados para aliviar a atividade da doença. As alterações destrutivas articulares são variáveis em um mesmo interno e entra a população com artrite hematóide. Há casos bastante bons e com alterações discretas, ou nem tem em outras que as deformidades se instalam-se progressivamente e tornam-se extremamente graves, mesmo com o tratamento adequado. Ou seja, tem pessoas que têm artrite, não têm deformação, não têm inchaço, as dores são pouquíssimas. Outras vêm mais intenso. Já com inchaço muito forte, dores intensas, fadiga, cansaço. Lembrando que aí, como eu falei, cada pessoa reage de uma maneira. Algumas pessoas com artrite típica contam que durante os meses ou ano tiveram surtos passageiros de artrite em várias ou poucas articulações antes da doença se tornar crônica. O curso clínico mais comum é caracterizado pelo alívio parcial da atividade inflamatória menos vezes e a inatividade por períodos variáveis de meses ou até mesmo ano. Nos casos mais graves, a doença evolui progressivamente, levando com o passar do tempo a grave incapacidade de articular. Comente aqui embaixo como que está a progressão da sua doença. Comente, tire todas as informações nas nossas redes sociais que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu sou a Renata, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, comente, compartilhe e venha fazer parte do artrite hematóide se inscrevendo no canal. É gratuito, você não paga nada. É só clicar no botão e ativar o sininho porque é vídeo todo dia aqui e toda vez que tiver vídeo novo pode ter certeza que você vai ser avisado pelo YouTube. Tá bom? Olha, tem um grupo do WhatsApp que muita gente pergunta, tá junto aqui embaixo na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.